Comecei no Serra Macaense, time do interior do Rio lá, onde eu joguei juvenil e logo após eu jogar o juvenil eu fui para o São Gonçalo, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Conceição lá também, e joguei um campeonato profissional com 16 anos. De lá eu voltei para a base no Nova Iguaçu, e no Nova Iguaçu fiquei um ano e voltei a jogar o Carioca pelo time lá da cidade. Lá comecei a fazer bons jogos, ter bons números e comecei a rodar, fui na Cabofriense, fui no Vila Nova de Minas, voltei e fui lá para o Potiguar de Mossoró, fui para o Sub-23 do Vasco, depois do Sub-23 do Vasco fui para o Resende, onde eu fiz um excelente Campeonato Carioca, fiz um gol muito importante lá para o Resende, que foi em cima do Flamengo, o Resende há muito tempo que não tirava pontos de time grande e acarretou eu indo para o Vila Nova de Goiânia, onde eu fiz a minha primeira competição nacional, um aprendizado muito bom para mim, fiz bastante jogos e através disso aí eu tive a oportunidade de ir para o América. Foi um ano muito proveitoso para mim e acredito que isso acarretou na minha vinda para o Cruzeiro. E aqui eu quero poder fazer história, ajudar esse time a conquistar seus objetivos, a almejar coisas grandes, porque é isso que o Cruzeiro é. O Cruzeiro é grande, o Cruzeiro é vitória, títulos, então é isso que nós vamos atrás e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito vitorioso para todos nós. Eu jogava bola na rua com os meus amigos, é um lugar hoje que eu amo de coração, mas um lugar onde está precisando de muita ajuda, onde a gente precisa de muita paz, de que o governo e as autoridades ajudem lá, porque o estado de calamidade é grande lá, mas lá é um lugar onde tem pessoas boas e acredito que de lá sairá muitos frutos ainda. Eu sou um cara muito alegre, feliz, um cara sorridente, que busca estar sempre tentando tirar o sorriso de alguém. Sei aonde que eu passo, eu sou um cara que deixo marcas pela pessoa que eu sou, pelo ser humano que eu sou. Sou um cara de família e eu sou pai de uma menina, Valentina, no orgulho. Então esse é o Josi, um cara alegre, feliz, que está sempre em busca dos principais objetivos, que é dar o melhor para a minha família e passar a alegria para eles. Cara, eu fico bem assim com minha mãe, todo mundo faz essa pergunta, ela fala que é por causa de um ator que ela viu e gostou do nome, por ser diferente ela colocou assim. Cara, eu gosto muito de estar com minha família, com meus amigos assim, mas depois que minha filha nasceu eu tiro muito tempo para ficar com ela. Ela já chega do treino, ela está me esperando, quando eu saio ela já está acordada, me perguntando se eu vou demorar, voltar, então eu gosto muito de estar com ela, com minha família ali, brincando, passando alegria para eles e aproveitando, porque eu acho que a gente tem que aproveitar muito a vida, isso é essencial. Meu avô, meu pai, minha família em geral, eu me inspiro muito neles assim porque são pessoas que me ajudaram muito, que estiveram comigo nos momentos difíceis da minha vida, então eu me inspiro muito nele e ele foi quem se desdobrou ao máximo para chegar onde eu estou hoje. É uma realização de sonho, cara. É uma realização de sonho que você, quando você para, agora mesmo eu estava ali no quarto ali, eu parei, olhei assim e eu falei, cara, é uma sensação que é inexplicável você vestir aquela camisa de cruzeiro. É uma realização de sonho, eu estou muito feliz e vou me dedicar ao máximo, cara, para valorizar isso aqui, porque isso aqui vai ser de muita importância para a minha vida. Eu estou muito feliz mesmo e honrado de estar vestindo essa camisa. Cara, eu tenho essa aqui, que é da minha família, a gente na praia, aproveitando o momento de lazer nosso, é muito especial. O nome da minha filha, o nome da minha avó, tem o nome da minha mãe aqui, e de quem me sustentou até hoje e vai continuar me abençoando, que eu tenho certeza. Jesus Cristo.